E Redenção, no Ceará, foi a primeira cidade brasileira a acabar com a escravidão. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma produção de Josiane Amoras. Em 1º de janeiro de 1883, Redenção entrava para a história, tornando-se a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão. Foi aqui, em frente à Igreja Matriz, na presença de abolicionistas como Antônio Tibúrcio, José do Patrocínio e João Cordeiro, que 116 escravos foram libertados. Cinco anos antes da Leara ser assinada, aqui já não existia mais nenhum escravo. Bom, agora vamos conhecer o museu, que ele fica no casarão colonial do século XVIII. E a senzala, aqui ela é abaixo da Casa Grande. Até hoje se mantém a estrutura original do casarão? Sim, a estrutura da Casa Grande é toda original desde o século XVIII. Essa senzala tem a particularidade de ser a única aqui no município de redenção, em uma das pocas no Brasil, que foi construída no subsólio do casarão. É um orgulho, né, trabalhar aqui no museu e também passar para as pessoas, ser o prazer de passar para as pessoas. É uma história, uma verdadeira história que aconteceu aqui no Brasil, né. Deixar que as pessoas saibam mais ainda sobre a história dos africanos, de pessoas que foram arrancadas de suas terras para servir de escravos. Legenda Adriana Zanotto